Qual é a melhor marca de forno elétrico pra ti que é maníaco de limpeza? Pra ti que quer deixar o teu forno sempre assim ó, brilhando, eu te indico um forno com pirólise. E a melhor marca pra isso é a Frank. A Frank tem alguns modelos da marca dela, três modelos que a gente tem aqui na loja, que tem essa função. A função pirólise, ela carboniza a gordura numa temperatura de 450 graus, e depois você vai lá, passa um paninho, ele tá limpo. É claro que tu não quer só carbonizar as coisas, tu quer cozinhar também. Este forno aqui, o FMA 97, ele tem várias funções. Então tu tem várias combinações diferentes, do grill, da convecção, do aquecimento na parte de cima e de baixo. Então tu tem um forno elétrico completo, que tu vai ter bastante controle ali da onde tu quer aquecer o teu alimento. Por exemplo, pra fazer um grelhado tu vai usar o grill, pra fazer uma batatinha dourada tu vai usar a convecção, pra fazer, por exemplo, um prato que demora mais tempo, tu vai usar o aquecimento na parte de baixo, talvez uma convecção sem aquecimento. Ou seja, tu tem várias combinações diferentes pra fazer vários pratos diferentes. Além de ter várias funções diferentes, tu vem em várias alturas. Então tu pode escolher ali onde tu vai posicionar o teu prato. Às vezes é melhor botar mais alto, às vezes é melhor botar mais baixo. Enfim, tu escolhe na hora de preparar o teu alimento também. Isso te traz mais praticidade, mais versatilidade na hora de preparar os pratos. Falei da pirólise, né? Observa que a parte interna do forno tem essa outra cor, é um esmaltado especial pra justamente aguentar essa altíssima temperatura. Não são todos, são bem poucos, na verdade, fornos que tem esses esmaltados diferentes, mais resistentes. Isso vai trazer, além de mais praticidade pela pirólise, mais durabilidade pro forno também. Os ferrinhos tu pode botar na máquina de lavar, isso é tudo desmontável. Então tu tira tudo, realmente a parte da pirólise é pra cavidade interna do forno. E essas outras partes, tu vai limpar na máquina ou vai passar um paninho à mão. Se tu deixar sempre o teu forno mais limpo, ele também se torna mais fácil de limpar no fundo. Porque o difícil é quando a gordura, ela fica nas laterais, né? Aquela gordura que respinga fica nas laterais e aquilo ali a gente não consegue limpar. Porque o elemento de aquecimento vai ficar aquecendo aquela gordura lá. Essas partes aqui são um pouquinho mais fáceis de limpar. Aí a pergunta que muitas pessoas fazem aqui, ó. Ah, mas por que que ali marca só 250 graus? Por que eu não posso fazer pizza nele? Porque ele é um forno preparado pra outros alimentos. A pizza, por exemplo, a pizza napolitana, tu precisa de uma temperatura alta, mas tu também precisa ficar mexendo na tua pizza, né? Como ele é um forno preparado pra embutir, ele vai inclusive trancar a porta, né? Porque daqui a pouco tu ligou a pirólise e vai vir aquele calorão e tu não vai conseguir abrir a porta aqui durante esse processo da pirólise. Também não corre o risco de alguma criança, alguma pessoa de mais idade abrir sem, ou tu mesmo, né? Abrir com aquele calorão, porque realmente vai ficar muito quente dentro do forno. Abre aspas, né? O forno de pizza chega nos 450 graus porque ele tem a labareda, a lenha ou o gás. Isso vai fazer os 450 graus. Aqui são os elementos de aquecimento que vão fazer ele chegar nessa temperatura. Por isso não dá pra fazer pizza, tá? Não é pra isso. Outro elemento de segurança é o vidro triplo, que não vai deixar o vidro aqui ficar quente a ponto de tu queimar a mão, né? Então é mais seguro também. Resumindo, esse é um forno potente, que tem essa facilidade de limpeza, tem várias combinações de funções e é um forno lindão, né? O Frank é uma marca suíça que foi fundada em 1911, antes da Primeira Guerra Mundial e tá aí até hoje com produtos excelentes, né? Produtos mundiais, inclusive. Esses fornos aqui vêm da Turquia e eles são vendidos aí pelo mundo todo e estão aqui no Brasil também. A dica de instalação que eu dou pra todos os fornos elétricos é ventilação no nicho. Então tu precisa ter uma entrada de ar por baixo e uma saída de ar por cima. Esse aqui não precisa daquelas gradinhas, tá? Esse aqui só é uma ventilação por trás do nicho, então ele fica muito mais bonito. Pode, inclusive, combinar com os micro-ondas, em torre, fica bem legal. Eu gosto bastante da linha da Frank, ela nos surpreendeu bastante. Tem várias opções de fornos, então esse é o conjunto mais elaborado, tem o outro mais simples. São várias opções, eu acho muito legal. Eu acho bonito o preto, preto é uma tendência na Europa, aí o sol tá trazendo muita opção de vidro preto. que a gente começou a achar um pouco estranho, mas aí a gente começou a trazer nos projetos, os clientes começaram a colocar e realmente fica muito bonito os fornos, os micro-ondas, os produtos aí em vidro preto. Então o charme dá uma elegância pros ambientes. Gostou desse vídeo? Te inscreve aqui no canal e segue a gente também nas outras mídias sociais no arroba Loja Grau, que vai estar sempre antenado nos eletros e comentar com a gente e pergunta tuas dúvidas aí que a gente te ajuda.